Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Eu pedi para o primeiro fazer, porque eu estava adoentado esse final de semana E quando foi ontem de noite ele fez esse relatório Vou passar para vocês em primeira mão R$10,00, Ivanô de Campinas R$750,00, Tatiana R$10,00, São José dos Campos, São Paulo, não quer ser identificado R$50,00, não precisa falar meu nome R$50,00, de Juazeiro do Norte Não quer ser identificado, é de Juazeiro do Norte R$50,00, Aldair de Belém do Pará R$30,00, Valmi Pintô e Dayana de Icó, Ceará R$50,00, Dona Neuza de Cuiabá, Mato Grosso R$120,87 R$0,00, Jamison R$11,00 de R$10,00, Bahia de Santa Luzia, Bahia R$20,00, Marina de Campos dos Santos Santos de Campos de Santo do Monte Minas Gerais R$20,00 R$30,00, Eder Varal de Mauá, São Paulo R$100,00, Irmão Silo e Irmão Faraildes de Feira de Santana R$30,00, Francisco Salles de Oricuri, Pernambuco R$200,00, Dona Jo de São Paulo R$100,00, Aparecido e Maria Carmo de Colombo, Paraná R$100,00, Não Precisa Falar Meu Nome Segura aqui, meu amor Me ajuda Você me ajuda? Vá, vá Já estava com saudadinha de mim? Vá, vá, vá Vá, vá, vá R$30,00 Selma de São Paulo R$100,00 Adriana de Esmeralda, Minas Gerais R$5,00 Clayton Clayton de Fortaleza, Ceará R$20,00 Marcia de Campos Grande R$30,00 Ana Almeida R$20,00 De Admar Edmar e Virgínia de Mossoró, Rio Grande do Norte R$50,00 Irani Vitoriano Vitoriano É, se estiver errado você me corrigirá depois De João Pessoa R$20,00 José Alderã Aldirã Aldirã Da Mesma Da mesma José Aldirã Da mesma Eu acho que é esse nome aqui Não foi eu que escrevi É Igreja de Seu Pedro Essas pessoas aqui que doou É da mesma igreja que o senhor Frequenta Igreja do Véu É, Igreja do Véu R$25,00 Elisabete Silva Da Bahia R$50,00 Um anonimato R$50,00 Do Rio de Janeiro R$50,00 Irmã Irmã Rosani Rosani É um A Rosani De Blumenau Santa Catarina R$60,00 Liliane De Maranhão E Luzia Da Alemanha Luzia Da Alemanha É duas pessoas Uma pessoa do Maranhão E uma de lá Elas se juntam e mandam essas doações R$10,00 Rizelle De São Paulo R$10,00 De Simão Bahia Simões Bahia R$100,00 Não precisa Divulgar Meu nome Segura aí É meio mundo É meio mundo de nome Tá vendo que o povo gosta de você? E é na internet O povo lhe ama É na internet Eu não já lhe falei? É Você se lembra Aquele último vídeo Que eu fiz lá Que eu disse Que seu Pedro Pessoal Vamos ajudar seu Pedro Que seu Pedro Tá sem dinheiro Pra terminar a casa O pessoal Mandaram mais dinheiro Pra terminar a casa Foi O pessoal atende O pedido da gente Aí cada um Que nem você vê Aí cada um Manda um pouquinho É R$25,00 De Beatriz Do interior de São Paulo R$16,00 Ana Patrícia R$60,00 Ela Elani Elani Elanei Saraiva Eu acho que é Eliano Saraiva É Se eu Se eu não me engano Eu acho que é Eliano Saraiva Acho que ele escreveu errado aqui Mas mesmo assim Muito obrigado R$60,00 R$50,00 Não precisa falar meu nome R$50,00 Antônia De São Paulo R$5,00 Edilson Raiol Edilson Raiol Se eu tiver errado Que me corrija aí Viu Eu nunca vi esses nomes assim R$50,00 Maria de Lourdes R$100,00 Não precisa falar meu nome R$100,00 Lidineia Farias R$20,00 Não precisa falar meu nome Segura aí Meu bem Tá acabando É Cláudia Ela fez dois depósitos Um de R$200,00 E um de R$1.000,00 Dona Cláudia Deu R$1.000,00 Deu R$1.000,00 Deu R$1.000,00 Deu R$1.000,00 Foi Tudo pra comprar de cimento É de longe É de longe De fora Ela não falou o nome não A cidade não Tá rindo como você é querido É Deus É Deus É Deus que manda É verdade É Deus R$57,00 Judite R$20,00 Não precisa falar meu nome R$25,00 Margarete Porto Alegre Rio Grande do Sul R$30,00 Regis Rumão R$50,00 Não precisa falar meu nome Comprar Leite Para seu Pedro Aí já recebeu dinheiro Pra comprar o leite Você não pediu leite Tem instante Mais leite Pronto Já vou comprar amanhã É R$10,00 Luiz De Nova Iguaçu Rio de Janeiro R$100,00 Não precisa falar meu nome R$50,00 De Serrinha Rio Grande do Norte R$10,00 PIT Eita Eu acho que é PIT o nome PIT Olha o nome PIT Né PIT R$5,00 De Célia De Cecília De Prassiano E Prassiano R$200,00 De Alumínio São Paulo Alumínio São Paulo R$100,00 Não precisa falar meu nome R$500,00 Cláudia Da Flórida Nos Estados Unidos R$10,00 De Silvia Santana Do Paraná R$5,00 Maria De Lourdes Do Oeste R$100,00 Aida Da Barra Do Garça Mato Grosso R$30,00 Jasiel Jasiel É Jasiel Jasiel Do Canal Luiz Da Construção Salvador Bahia R$15,00 Não precisa falar meu nome Então pessoal Totalizando esses valores aqui Deu um valor Encosta aí Mostra aí o pessoal Um valor total de R$5,00 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 É isso? É Certo? Valeu? R$5,00 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 Então pessoal Esse é o valor que entrou nesse relatório de hoje Hoje é dia Hoje é quanto do mês? Hoje é segunda-feira Né? É Hoje é quanto mês? É 4 de mês Hoje é 5 Hoje é 3 de mês Hoje é 4 né? Hoje é 4 4 do mês É 4 Pronto Me dê aqui esse relatório Mas Deus é a luz É uma riqueza grande pra mim Né? Tá vendo aí? Minha riqueza grande Quem já imaginou, né? Você com 98 anos Ganhando uma bênção dessa, né? Então pessoal Isso aí Vamos dar uma ideia É difícil É verdade Com certeza E outra pessoal Deixa eu dizer a vocês Isso é pra vocês Acreditar Cada dia mais Acreditar Que o nosso Deus existe Ver onde é que nós estamos Hoje Realizando um sonho Da casa própria Um senhor De 98 anos Né? Isso é muito prazeroso É muito gratificante Pra mim estar À frente desse trabalho Maravilhoso Deus em primeiro lugar Segundo vocês Que nos ajuda Que faz a diferença Na vida das pessoas Mais carentes E mais humildes Né? E muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E se eu perder Já ia Na rua Atrás de mim Só pode Só pode Amanhã eu ia Perder a eu Como é que faz? Se me perder Aí, aí Se me perder Como é que perde? O cavacinho Eu aprendi Sim, eu tô dizendo Se eu me perder Se você me perder Tô acabado Tá acabado Tô acabado Quem é que você conhece Quem é que vai acabar pra mim? É verdade Ninguém É Quais morros Eu aprendi Se precisar Aí, mas só que Graças a Deus Eu tô melhor, né? Por isso que eu tô aqui hoje É melhor, mesmo? Conversando com você Tô E um E agradecer a você Agradecer ao senhor Por estar sempre orando por mim A tua felicidade Foi eu Que preparei E já falei E falei com Deus Eu falo Aí eu pedi Meu Deus Como é que eu vou viver Sem aquele homem? Como é que eu vou viver Sem aquele homem? Tão bem que eu tô Com a base do senhor, pai A base do senhor Se eu tô bem com aquele homem Se eu tô bem com aquele homem Se eu acabar O que é de mim? O que é de mim? Aí fui Tinha Fui a penitência Meia noite Em Ponte 11 horas da noite Aí corri pra aqui Pra Barra Passei a noite todo dia Sentado Orando por mim A noite todo dia Sentado Já tinha orado lá 3 vezes Orei 10 horas Orei 11 horas Orei meia noite Vinha orar assim O horas do meu lugar Passei o meu dia quase aquilo Muito obrigado Muito obrigado Que Deus Pra tirar que eu doente O Deus é doente Agora Se eu encontrar o remédio Que eu deixo A Deus querer Isso cai É, é, é Eu não escolher o remédio Não ensinei Vocês lembram? Lembro Como é o nome do meu remédio? É o Paulo Cardoso, né? Paulo Cardoso Aqui não tem Tem que fazer tudo do sul Eu trajei do sul Eu entregaria o povo aí Venia É que nem um coqueiro É que nem um pé de coqueiro O Paulo Cardoso Quer almoçar não, logo? Não Não demora almoçar não Porque a comida dentro da marmita Ela azeda Mas se demorar É Não demora não Ele só come pessoal Quando eu saio Aí quando eu saio ele come Então é isso aí pessoal Seu Pedro não quer marrar marmita Seu Pedro quer que eu traga uma feirinha pra ele Então Eu vou fazer do jeito que ele quer Não quer marrar marmita Não quer comer marmita Tranquilo Vou trazer a feirinha pra ele Uma feirinha básica pra ele Toda semana Ver o que é que precisa O que é que falta E vou ficar alimentando ele Você sabe Enquanto a casa lá fica pronta Certo? Eu vou trazer ele Ele quer cozinhar Ele quer fazer as coisinhas dele Então Eu quero a casa pronta Não vai estar pronta O senhor só vai lá quando estiver pronta Né? É Então eu vou não A semana Essa semana Se o senhor quiser ir No meio da semana A gente vamos lá Dar uma olhadinha Como é que está a casa Quarta-feira pode ser Hoje é segunda Aí terça Quarta-feira Amanhã eu venho trazer umas compras pra você E umas compras que mandaram pra mulher lá de novo Qual mulher? A da lenha É, umas pessoas mandaram pra ela Viu? Quem mandou? Foi umas pessoas As mesmas pessoas que lhe ajudam Aí eu fiquei de trazer pra ela Eu não trouxe hoje porque ela está na rua Quem? Ela Francisca? Sim Quem disse que ela foi? Foi a filha dela Então você ligou Foi A filha dela A que trabalha lá na rua Você vai ter a filha pra ela? É É Que a pessoa mandou Aí eu vou trazer uma pra você também Quem mandou essa pessoa? É de fora, de longe Mandou uma feira? As mesmas pessoas que lhe ajudam Aí mandou uma feirinha pra entregar ela E como eles já desenharam ela? Não viu você nos rindo com ela? Viu ela trazendo a lenha pra você Aí disse Eita, vamos ajudar essa senhorinha também Que ela ajuda seu pedo É É Entendeu? Botar uma coisinha nas costas de trajeto De onde ela mora pra colar Pra botar Aqui merece muita coisa É, né? Deixa eu dizer a você uma coisa Aí vem as melancias Vem duas melancias Vem manga Vem tudo aí Vem o queijo Tá aí também Ó, deixa eu dizer a você Eu vou embora Eu vou embora, certo? Porque eu tô com muita coisa pra resolver lá Adoecei Deu uma atrasada nas coisas Nos compromissos É Mas tem que comprar aquele remédio que eu pedi e pedi lá Tem que ir lá no mercado mesmo bem cedo Lá na Feira Livre Na Feira Livre, São de Feira Livre Ali eu conheço cartas pro canto Porque ali eu tenho muita amizade Ali, quando eu boto aqui eu boto lá Você chega lá onde tá o seu João Se... A pergunta é com o Raimundo Que Raimundo tem mais de 10 barracas Você não entra lá não É, né? Já fui lá já Hã? Já fui lá já Não sabe 10 barracas de Raimundo não Sim Carreira de barraca Pergunta ele que se ele tem palcador Se ele tiver não deixa de me comprar Aí fica tomando chá O chá do palcador Espera, espera, cai tudo Tá bom Meu primeiro amiz Doutor eu saí Eu nunca vi pra cá doutor Por quê? Porque eu sei que o remédio todo Dentro de Cervo Coito Cadê o que eu vou adotor? De novo Noventa e oito anos Cadê o que eu vou adotor? Manda um abraço aí pro pessoal Que curte a gente Lá de Japão Do Japão Eita Um abraço Pro povo de Japão Que manda requerência De cremência Pra me socorrer Sobre ao poder do mestre Deus primeiramente Mundo lembrado para vocês E Deus que aumenta a vida de vocês E o pão de cada dia E é aquele Que manda meu pão Que eu preciso Que já estou Na idade pesada Com noventa e oito anos Vive porque Deus é maior Senão não era mais vivo Não dá bom E obrigado pelas suas orações pra mim Viu? É Muito obrigado Quando eu for rio Aí quer dizer que você já ia lá me ver Lá em Serra Não E amanhã eu ia lá Já eu ia Se eu não vinha assim hoje Eu parava a cama Eu ia lá pegar um carrafe do menino Ia parar lá Ia parar lá Atrás de você Tá bom Eu tenho a ideia que tinha uma lega da coleta acabando Fui buscar ela comer Eu lego E passei o remédio Foi Vou chegar lá Vou procurar o pau cardoso Pau cardoso Não deixa eu tomar ele Porque vai cair a pedra Você compra o pau cardoso Não deixa eu tomar o chaco E cai tudo Cara, eu estou com noventa e oito anos Nunca fui a mais Queriam fazer tudo pra mim Eu não quero não Pessoal, muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E tamo junto